Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha! Continuando esse trabalho de desenvolvimento para que você cresça ao máximo e desenvolva a sua biologia, beleza? Hoje vamos trabalhar taxonomia e princípios de saúde para dar aquela encorpada num dos assuntos mais cobrados pelos vestibulares, inclusive o Enem. Tem que saber bem muito isso aqui, por isso que a gente vai massar, vai macerar esse trabalho hoje para que você cresça, beleza? Roda essa vinheta. É isso aí galera, vamos embora trabalhar. Olha quanta coisa a gente vai falar hoje e eu espero que o tempo me ajude para ter falado tudo. Vamos embora, olha aqui. Primeiro taxonomia. Taxonomia, eu gosto de começar essa aula falando mais ou menos o seguinte, você já pensou que uma mesma estrutura pode ser classificada ou nomeada de forma diferente, em locais diferentes. Então eu precisava criar um padrão. O homem sempre quis organizar as coisas, o domínio do conteúdo, domínio das informações e organizar tudo, categorizar tudo. Então quando a gente fala de taxonomia, é justamente o ramo da biologia que vai se preocupar em gerar essas classificações todas e organizar tudo isso para que fique tudo organizado. Já pensou, por exemplo, você organizar todas as suas músicas nas playlists? Você bota, pô, tem uma playlist da academia, tem uma playlist para eu dormir, tem uma playlist para eu relaxar, tem uma playlist quando eu estou agitado, não é assim? E você vai colocando as músicas para cada categoria? A mesma coisa é aqui, a gente fez isso com a biologia também, cada organismo, cada ser tem que ser locado da forma correta, para isso um estudo gigantesco foi feito, cada um na sua área descobrindo cada vez coisas novas, mas para isso eu precisava também ter uma regra. Eu precisava dizer o seguinte, todas as músicas, vamos supor na sua playlist, que tem o estilo de tut, 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 academia, beleza, tudo bota lá e tu vai ouvindo as músicas, eita, isso aqui dá para botar para a academia, não é assim? Eita, isso aqui dá para botar para eu dormir. É assim que a gente fez também. Com a biologia foi identificando as características de cada ser e dizendo, eita, esse cara é daqui, esse cara é daqui, não, isso aqui vai para cá. E organizando, para isso a gente precisou montar as pastas para onde cada um iria e é justamente a filogenia. O que é a filogenia? O grupo ou níveis de organização até o mais específico que é a espécie, o indivíduo. Beleza? A gente começa com o domínio, depois reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Essa é a ordem. Como assim, viu, Bil? O domínio, ele contém vários reinos. O reino contém vários filos, filos várias classes, classes várias ordens, ordens várias famílias, vários gêneros, gêneros várias espécies. Eu não consigo enxergar isso, consegue não? Vamos lá. No domínio a gente tem, por exemplo, o domínio eucária, eucarionte e o procarionte. Beleza? A gente já divide, opa, ó, está vendo a pasta já criando aí? Ah, então eucarionte tem um bocado de coisinha realmente, aqui não deu para entender. E aí tem vários reinos, por exemplo, reino animal, reino vegetal, reino monera, reino protista. Deu para entender a parada? Tranquilo isso? E assim a gente vai dividindo. No reino animal tem vários filos, porífero, quinidário, plateominto, asqueominto, amateominto, que hoje ainda é amateominto, né? Andelídeo, molusco, artrópode, equinodérmio, cordado. Deu para entender? E assim vai. Para cada nível desse a gente vai aumentando a quantidade de indivíduos. O que é que o vestibular cobra? Como é que ele cobra isso, Bilbil? Primeira coisa que você tem que saber é que essa ordem, ela é chamada de forma bem carinhosa e diz assim, olha isso aqui. Todo mundo já ouviu falar, ai, Bilbil, a minha professora, lá na minha quarta série, meu Deus, quarta série, que precoce. Olha aqui, falava assim, ó, re-fi-co-fa-ge. Beleza? Re-fi-co-fa-ge. Beleza? Bilbil e domínio. Aí tu bota domínio. Show. Então, re-fi-co-fa-ge. Bilbil. Mas era só re-fi-co-fa-ge, agora tem o domínio, né? É. E a coisa está complicando? Está. Porque cada vez mais que a gente estuda, cada vez mais que a gente conhece, mais características diferenciais aparecem. E essas características diferenciais tornam o indivíduo não só daquele nível, pô, mas ele também não é do outro tipo, ele não é dessa classe, mas também não chega a ser dessa ordem. Tem que criar um negocinho ali no meio para... Como assim? É o que a gente hoje chama de subespécie e supereespécie. O subgênero, supergênero. Subfamília, superfamília. Subordem, super... Bil? Bil é a gente pensar para ele... Não, 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 você não precisa saber isso tudo. Beleza? Mas isso acontece. Por quê? Quanto mais a gente aprofunda no conhecimento, quanto mais a gente desenvolve o conhecimento, mais novidades aparecem. Então é preciso que eu vá alocando e criando novas pastas, novas subpastas para enxertar essas músicas. Já pensou? Tu botou lá na música de academia uma tuta, 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 beleza. Só que tu escutou uma mais ou menos assim. Poxa, dá para botar na academia, mas não é o tuta, tuta, tu está entendendo a parada? É mais ou menos isso. E aí, olha como é que cobra no vestibular. Mais ou menos assim. Indivíduos de um mesmo reino pertencem à mesma ordem? Indivíduos de uma mesma classe pertencem ao mesmo gênero? Indivíduos de uma mesma família pertencem ao mesmo filo? E assim vai, perguntando dessa forma. Aí o que é que eu vou te ensinar? A malicinha. Qual é a malicinha? Se a pergunta for de um indivíduo de cima para baixo, a relação é não obrigatória. Por exemplo, extremiza. Indivíduos de um mesmo reino pertencem à mesma espécie? Reino, animal, vegetal, protista, monera e funge. Todos eles são da mesma espécie? Não. Entendeu? Então amplia. Indivíduos de uma mesma classe são do mesmo gênero? Poxa, do mesmo jeito. Não. Porque se for de cima para baixo, não vai ser. Agora se for de baixo para cima, extremiza. Se o indivíduo é da mesma espécie, obrigatoriamente eles são do mesmo o quê? Reino. Deu para entender? Ah, se o indivíduo é da mesma família, obrigatoriamente são da mesma classe. Foi ou não foi? Deu para entender? Então extremiza. Extremiza sempre. E aprenda. Decore isso aqui. Reficofagem. E aí tu vai conseguir. Ah, beleza. Aqui vai ser assim. Ah, tá. Show. Beleza? Tranquilo. Então quando a gente entende a filogenia, agora eu tenho que entender o quê? Peraí. Quais são as regras para dar o nome para essa galera? E aí eu volto a falar. Já pensou se a mesma estrutura, a mesma coisa, em cada localidade recebesse o nome? Será que isso acontece em alguma coisa? Por exemplo, eu adoro comer carne de charque com macaxeira. O quê? Está falando grego, é? Não, pô. Carne de charque, macaxeira, que é isso? Conhece não? Talvez se você conhece isso aí com outro nome. Mandioca e carne seca. Ou aipim, carne seca. Deu para entender a parada? É a mesma coisa com um nome diferente. Já pensou se um cientista descobre na minha macaxeira uma substância? Aí o cara, vamos supor lá em São Paulo, que o cara chama de mandioca, descobre a mesma coisa. E o outro aqui no Rio descobre no aipim. A mesma coisa. Então, para evitar isso, criamos as regras de nomenclatura. Peraí, vamos acabar com essa bagunça aí, pô. Não é assim não. Deu para entender? Vamos organizar essa parada. Primeiro, o nome da espécie, ele é binominal. O que quer dizer isso? Tem que ter dois nomes. Para ser a espécie, tem que ser com dois nomes. Tipo, meu nome, José. José o quê? José o quê? José Carlos. Ué, eu achava que era Bil. Bil, Bil. Foi? Foi, olha lá. Mas ninguém me chama de José Carlos. Até minha mãe. Minha mãe me chama de Juninho. Ó, Juninho, caba desse tamanho, 1,90m, 102kg. Vê? Então, mais binominal, tem que ter o quê? Dois nomes. Beleza? Outro, o nome tem que ser escrito em latim ou latinizado. Bil, Bil, por que latim? É porque na época que definiram essa regra. O latim era como o inglês hoje. Nada a ver. É porque o latim é uma língua extinta. É uma língua morta. O que quer dizer uma língua extinta ou morta? Ela não vai sofrer variações. Por exemplo, o português sofre variações continuamente. Olha, eu já tenho um certo tempinho aqui no Rio. Mas quando eu cheguei aqui, a galera chamava os indivíduos de menor idade de moleque. Moleque. Com o tempo passou, deixou de ser moleque e virou leque. Depois de leque, virou MLK. E agora é menor. E aí, menor? Deu para entender a parada? Então, é o mesmo indivíduo. O mesmo indivíduo recebendo nomes diferentes. Então, agora é tudo em latim. O latim não sofre variação. Deu para entender? Show. Tranquilo. Ou latinizado. Sendo latinizado por quê? Foi uma homenagem que seja. A gente vai falar sobre isso. Aí eu tenho que tornar esse nome latinizado. Vamos dizer assim. Outra. Tem que ser escrito em destaque no texto. Como assim, Bilbil? Sublinhado. Itálico. Negrito. Beleza? Ele tem que estar destacado no texto. Normalmente, ele vem em itálico. Ou sublinhado. Beleza? Ou os dois. Tranquilo. E apenas a inicial é maiúscula. A primeira letra maiúscula, o resto tudo minúscula. A exceção é em homenagem. Caso seja uma homenagem, eu posso botar assim. Cruze. Observe que eu escrevo com letra de forma. Com pauzinho. Como eu falo para o meu filho. Letra de pauzinho, filho. Aqui. Mas observe que está maior e as outras todas iguaizinhas. Pode ser também. Show. Então, está aqui. Cruze. C maiúsculo. Por que o Cruze com C maiúsculo? É facultativo. No caso de homenagem, por exemplo, Tiplonossoma Cruze foi descoberto por Oswaldo Cruz. Então, esse Cruze latinizado de Cruz. E aí o C pode ser maiúsculo. Beleza? Tranquilo isso. Só que se eu quiser dar o nome completo do indivíduo. Por exemplo, meu nome completo. José Carlos Dias Júnior. Meu pai do céu. Tão diferente de meu bio. Beleza? Agora, como é que seria o nome completo do indivíduo? O primeiro termo representa o gênero. Sempre. Esse termo aqui vai representar o gênero. Beleza? Gênero. Enquanto que o segundo, esse carinha aqui, vai representar o que a gente chama de epipeto específico. O que é o epipeto específico? O que é o epipeto específico? Epipeto específico. Epipeto em cima. Ó, meu bilhão. Específico. Olha lá. O epipeto específico, esse carinha aqui, é o termo que designa a espécie. Que diferencia a espécie. Por exemplo, nós somos o Homo sapiens, mas existe o Homo habilis, o Homo erectus. Deu para entender? Então, o sapiens habilis erectus é o epipeto específico, que designa a diferença da espécie do gênero Homo. Deu para entender isso? Tranquilo? Então, não é a espécie cruzi. A espécie é tripanossoma cruzi. Lembra? Binominal. São dois nomes. Bilbil, e se eu quiser me referir a uma espécie, mas eu não quero botar o epipeto específico. Aí você bota SP. Por exemplo, Homo SP. Eu estou falando lá de Homo sapiens, mas eu quero no outro só botar Homo SP. Beleza, é uma espécie só do gênero Homo que eu estou me referindo. Se eu quiser me referir a mais de uma espécie do gênero Homo, que a gente sabe, por exemplo, eu citei três aqui, Homo sapiens, Homo sapiens, Homo sapiens, esses três, eu boto SPP. Quando tem um P só, refere-se a apenas uma das espécies do gênero Homo. Quando eu boto 2P, é porque eu estou me referindo a mais espécies do gênero Homo. Beleza? Tranquilo isso? Show de bola. E se eu quiser dar um nome completo? Aí o primeiro é o gênero, sempre o primeiro é o gênero. O segundo, se ele vier entre parênteses, é o subgênero. O terceiro, o epípeto específico. E o quarto, a subespécie. Viu, viu? Obrigatoriamente sempre tem que ter os quatro? Não. Eu posso ter dois. Quando tem dois só, é esses carinhas aqui. O gênero e o epípeto específico. Eu posso ter três, que pode ser esses três, ou pode ser esses três aqui. Esse, esse e esse. Como é que eu vou diferenciar? Pelo parênteses. Se tiver três nomes e tiver um no meio com parênteses, é o subgênero. Se não tiver parênteses, é porque é o gênero, epípeto específico e subespécie. Por exemplo, a nossa espécie hoje, se a gente for botar com a subespécie, é Homo sapiens sapiens. Deu para entender a parada? Foi? Tranquilo? Então, essas regras têm que ser bem dominadas por você, viu? Tem que saber. Show? Não que ele vá cobrar a regra, mas ele bota o nome lá quando você vê. Eita, está escrito errado. Não pode. Está falsa a alternativa. Beleza? Princípios básicos de saúde. Uma vez que a gente entendeu as regras taxonômicas, agora a gente vai começar a entender como esses indivíduos que eu classifiquei se comportam, quem são eles, o que é que eles fazem, como eles são classificados no ambiente, qual a importância deles no ambiente. Beleza? Então, é isso que a gente vai trabalhar com os princípios básicos de saúde. Primeira coisa que você tem que saber, o que é saúde? Saúde. Me defina saúde. É aquela coisa que a gente sabe. Oxi, eu não sei definir, mas saúde está na ponta. Não é assim? Saúde nada mais é do que o bem-estar físico, mental, social, emocional de um indivíduo. E fisiológico, se eu achava que eu estava bem de saúde, eu já não estou mais emocionalmente. O vestibular acaba com a gente. Está vendo? Então, não é só a sua fisiologia que deve estar bem. Sua mente, seu espírito, sua alma, tem que estar tudo bem. Se não estiver bem, você não está bem de saúde. E aquele carinha que perturba a sua saúde, aquele indivíduo que perturba a sua saúde, deixa você doente. Deu para entender a parada? Então, o que é a doença? É quando eu perturbo a minha saúde. Eu não estou bem em uma dessas áreas. E, normalmente, quem causa isso, a gente chama de agente etiológico, que é o carinha que causa a doença. Beleza? O que perturba a sua saúde. Aí, Jéssica já está assim. Quem está me perturbando, está enchendo o meu saco, é meu namorado. Vou chamar ele agora de agente etiológico. Foi ou não? Então, agente etiológico é quem causa a doença. E quem transmite é o vetor. Ele transmite o agente etiológico. É muito comum o cara falar assim, ah, eu fui picado pelo mosquito e peguei a dengue. O mosquito é o vetor. Deu para entender a parada? A dengue, ela é causada por um vírus. Então, o vírus estava dentro do mosquito e ele transmitiu para você. Deu para entender a parada? Tranquilo? Bilbil, se o agente etiológico é meu namorado, quem me apresentou ele é o vetor? Deu para entender a parada? Foi. Hospedeiro definitivo. Hospedeiro é o indivíduo que abriga o agente etiológico em uma das fases do seu ciclo de vida. Quando essa fase do ciclo de vida é a fase adulta, a gente chama de hospedeiro definitivo. Já se ele abriga a fase de larva do agente etiológico, a gente chama de hospedeiro intermediário. Lembra, por exemplo, da esquistossomose? A esquistossomose tem o caramujo como hospedeiro intermediário, aí a cercária sai dele, que é uma larva, e vai para o homem, desenvolve lá a fase adulta. E aí, quando ela libera os ovos, sai o miracídio que contamina o caramujo. Então, o caramujo é o hospedeiro intermediário e o homem, o hospedeiro definitivo. Beleza? Uma dica preciosíssima para você. Se a doença é transmitida por um vetor ou apresenta um hospedeiro intermediário, normalmente, as medidas profiláticas, que são o combate à contaminação, é o combate a esses caras. Por exemplo, qual é a medida profilática contra a dengue? Fala para mim. Muito bem, seticida, outro, fumaceiro, outro, tela, outro, raquete de choque, outro, matar o mosquito. Tudo isso está envolvendo quem? O combate a quem? Ao mosquito. É o agente etiológico? Não. Menino. Então, quer dizer que no caso da esquistossomose, um processo profilático seria o quê? Mato caramujo. Menino, que isso, faço não. Deu para entender a parada? Mas, ou evitar o local com água parada, ou água, água parada não, água contaminada. Beleza? E o que é um parasita? É um indivíduo que obtém os seus recursos de um outro. Por exemplo, a solitária que está dentro de você, por isso você está comendo que só a gota. Beleza? Isso. Só que o que é que acontece? Esse parasita, ele pode ser monoxeno ou heteroxeno. Monoxeno é quando ele tem um único indivíduo só para parasitar e heteroxeno quando ele tem dois. Isso pode ser classificado também como relação ao hospedeiro definitivo intermediário. Beleza? E esses nomes aqui? Ah, e esse aqui é o calo de muita gente. Endemia, epidemia, pandemia. Meu pai de céu, é tanta mia que eu só faço miau. Olha aqui. Endemia é quando essa doença é característica de um local. E ela está controlada. A organização de saúde está preparada para aquilo ali. Poxa, periodicamente tem essa doença aqui, está aquele momento, tipo a dengue. Periodicamente acontece, a gente se prepara, combate aquela coisa todinha. Se em um determinado momento o número esperado, vamos supor que era 100 mil o número de casos, passou de 100 mil, teve um número acima do esperado, epidemia. Deu para entender a parada? Passou de, mas eita, naquela região ali teve um aumento significativo. Aumentou, epidemia, só naquela área ali. Agora, se essa parada espalhou demais. Teve uma epidemia numa área gigantesca. Aí, filho, a gente chama de quê? Pandemia. Porque atingiu proporções continentais, mundiais, que é o que a gente viveu aí com o coronavírus. Deu para entender a parada? O Covid-19. Esse carinha aí quebrou tudo. Pandemia. Foi ou não? Deu para entender? Amarrou esse conceito? Trabalhamos firme isso aqui para desenvolver sua biologia ao máximo. Agora é com você. Cai dentro dos exercícios para trabalhar e desenvolver mais e mais. Por mim, hoje é um K, é um B, é um Osse. Acabou-se. Dá o print aí. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.